O trabalho consciente. Responsável e perseverante, resultado do esforço bem direcionado, visando conhecer a si mesmo, conduzi-lo à autoiluminação e, consequentemente, à libertação das amarras constritoras de sua consciência. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Gratidão a você telespectador, a você teleouvinte, a você radioouvinte, a você internauta onde quer que se encontre. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos faça instrumento de sua doce e amorosa paz. Ao César Ayala, que é o nosso piloto, o nosso piloto interestelar que está nos conduzindo até você. Ao Anderson de Castro, que é o responsável pela edição e transmissão. A Vilma Camargo, a maquiagem e, assim, outros colaboradores que aparecem nos créditos finais. Aos nossos patrocinadores, Alvorada Veículos em Três Lagoas, Matsumoto Imóveis de Três Lagoas. E, ao mesmo tempo, José Benedito, com o Hotel Del Príncipe em Marabá e Posada Colonial em São Luís do Maranhão. Há aqueles que são sócios do nosso programa, que colaboram mensalmente através de nosso site. Há aqueles que fazem doações espontâneas e esporadicamente. Há tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuem para que essa mensagem se propague. Você que se cadastrou em nosso canal, que clicou no sininho, que deu joinha, que compartilha o vídeo. Quanto mais joinhas você der, ou as pessoas derem, porque muitas pessoas assistem aos vídeos e não dão o joinha. Como diz o nosso amigo Alexandre Garcia, dê o seu like ou o seu dislike. Então, faça alguma coisa por você mesmo. Se você não compreendeu, isso não é motivo para dar o dislike. Então, se você vê que esse conteúdo é um conteúdo perturbador, que não serve para coisa alguma, se você tiver algo melhor, envia o algo melhor primeiro, para que a gente mude. E mesmo assim, não precisaria dar o dislike. Mas fique a seu critério. Compartilhe. Quanto mais likes ou quanto mais compartilhamento, o vídeo, o site, o canal vai ficar mais visível. Não queremos ganhar dinheiro com isso, não é por conta da monetização, não é isto. Porque o YouTube é intuitivo, por exemplo. Se é intuitivo, se você dá o like, se você compartilha, ele entende que você gostou daquele tipo de conteúdo. E vai enviar conteúdo semelhante de outros canais para você. Se você deu o dislike, ele não vai enviar mais conteúdo semelhante a este. Então, se não gostou desse conteúdo, seja honesto com você. Fala, não quero receber esse e nem outros iguais a esse. Então, dê o dislike que não vai chegar nem esse e nem outro semelhante a esse. E nosso site também tem a nossa TV Web 24 horas para você. Como emissoras parceiras, temos a TV Web de Frutal, que é a nossa parceira direta desse programa. TVC de Três Lagoas, que retransmite os programas que vão ao ar no nosso canal do YouTube. Todos os domingos às 17h30 do horário de Brasília. São retransmitidos sábado às 9h da manhã e ao mesmo tempo reprisado aos domingos. A Web Rádio Portal da Luz, transmissão simultânea do programa de domingo às 17h30. Assim como o Portal do Espiritismo Andradina faz a mesma coisa. Além desse programa compartilhado com a TV Web Frutal, ela compartilha as pílulas que vão ao ar na segunda-feira e, às vezes, alguns dos programas também que vão ao ar no domingo. Então, vamos ao conteúdo. O trabalho consciente. O que é um trabalho consciente para você? Vem aqui, bem pertinho. O trabalho não é só trabalhar. Lembra, a fé precisa de uma base. E a base é o quê? A compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito por quê? Porque eu tenho certeza. Então, minha fé é inabalável. Ela remove as montanhas das dificuldades. E só tenho a certeza depois que eu compreendo. Então, não basta trabalhar. Eu preciso ter ciência do que estou fazendo. Consciência. Então, trabalho com ciência. Consciência do que eu estou fazendo. Então, trabalho consciente. E é só o trabalho consciente? Não, responsável. Porque um só pensamento, segundo Allan Kardec, no livro dos Médiuns, em obras póstumas, eu me conecto com todas as minhas vivências, com todos os seres de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Isso consta no Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, eu preciso ter responsabilidade. Porque quando eu penso, eu vou interagir. Não tem como pensar sem interagir. Com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, também narra. Nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. Mas, Joana de Ângeles atualiza. Estamos conectados com todos os seres que não pensam como pensamos também. Porque somos uma partícula num todo uno que é Deus. Então, não basta trabalhar. Precisamos ter consciência. Não basta ter consciência do que se faz. Preciso ter responsabilidade. Se eu penso, eu vou interagir. Se eu interajo, eu vou permutar. Tanto com o que está dentro, quanto com o que está fora. Se eu começo a pensar a matéria mental que está fora, vem ao encontro, o fluido universal, a matéria elementar, a bioenergia, dependendo da minha habilidade, de como o meu conhecimento está para aquilo que eu vou fazer. Se eu não sei nem o que vou fazer, alguém já vai trabalhar a matéria elementar, transformar ela em fluido universal, transformá-la em matéria mental, me entregar pronta à bioenergia, porque eu não sei fazer nada disso. Então, eu vou pedir e alguém vai me entregar pronto. E alguém, às vezes, vai entregar até o trabalho pronto, porque eu não sei nem distribuir a bioenergia. Então, trabalho consciente e responsável. Só responsável, não perseverante. Porque isso não vai acontecer de um momento para o outro. Então, eu preciso criar um novo condicionamento nesse novo ato de pensar. Com esse condicionamento, eu vou criar um novo hábito. Com esse hábito, eu vou criar novos instintos. E lembra, quem define o nosso comportamento são os instintos, que são pequenas almas instintivas, que moregem em nosso subconsciente. Então, eu estou criando novas almas ou conteúdos para ressignificá-las. Então, perseverança naquilo que pretendemos até atingir o intento. Quem perseverar até o fim daquilo que pretende, vencerá nosso Mestre Jesus. Agora, esse trabalho consciente, responsável e perseverante é resultado do esforço bem direcionado. Agora, eu só vou poder bem direcionar o meu esforço se eu tiver conhecimento. Do contrário, vai ser um esforço mal direcionado. E Allan Kardec foi muito claro na obra O Livro dos Médiuns que nós podemos, com o pensamento, com a vontade convenientemente dirigida, criar átomos, alimentos, medicamentos e, na obra Gênesis, criar moléculas saudáveis. No Evangelho segundo o Espiritismo, arrebanhar uma porção de fluidos e construir uma nova realidade. E esse esforço bem direcionado está visando o quê? Conhecer-me a mim mesmo. Eu tenho um objetivo, conhecer a mim mesmo. Para que eu estou trabalhando? De forma consciente, responsável e perseverante. Porque eu estou mudando a minha realidade para melhor e quanto mais eu mudo, eu vou me conhecendo. Lembra do conteúdo da questão 18 do Livro dos Espíritos? Um dia o homem penetrará no mistério das coisas que lhe são ocultas? Sim, à medida que ele se depura. E aqui eu estou fazendo a minha depuração, estou melhorando a minha condição, conhecendo-me a partir das minhas mudanças. Conforme eu vou modificando a minha estrutura psicofísica, mental, moral e espiritual, eu estou criando veículos para viajar para dentro de mim mesmo. Para estudar-me. Então, o meu objetivo é conhecer a mim mesmo. E a que isso vai me conduzir? Vai conduzir-me à autoiluminação. E, consequentemente, o quê? À libertação das amarras constritoras daquilo que entrava o meu progresso, da minha consciência. Ficou mais ou menos claro? É isso que nós fazemos no livro O Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. Estudamos as obras, fazemos os links e construímos essas essências, essas sínteses, para facilitar esse aprendizado. Poderíamos ir em outro ponto e buscar uma nova realidade para você, mas agora não vamos fazer isso para esse programa, para não colocar muito conteúdo e depois não chegar a lugar nenhum. Então, vamos conversar baseado no que começamos no programa anterior, naquele diálogo com os nossos órgãos. Vamos dar um exemplo. Como que eu posso conversar com uma perturbação moral se eu não sei o que é? Se eu desconheço o meu inconsciente? Onde está todo o patrimônio das vivências não aprimoradas? Então, eu construí realidades, mas ainda não sublimei. Se eu desconheço a minha superconsciência, o reino de Deus em mim, onde está o que há de mais nobre e puro, o mais belo em mim? Se eu desconheço a pauta de transformação, que é o subconsciente, que já tem capacidade de governar o perispírito e o corpo físico, principalmente o corpo físico, através dos automatismos. tendo uma ciência disso no consciente, mediante o estudo, o trabalho consciente. Então, eu preciso estudar. Então, mediante o estudo, eu desenvolvo a minha inteligência, as boas leituras enriquecem a minha mente. Joana de Ângeles, acalma o meu coração e estimula o meu progresso. Então, as boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração e estimula o progresso. Joana de Ângeles, obra Vida Feliz. E colocamos aqui na página 29 de nosso livro. Então, se as boas leituras enriquecem a mente, lembra a mente, o campo do mental concreto. Onde está a inteligência, está a imaginação, está o pensamento, está a memória. Então, boas leituras vai suprir de referências a inteligência, a imaginação, a memória e, ao mesmo tempo, o pensamento. Vai enriquecer a mente. Vai acalmar o coração, as emoções que estão no inconsciente. Então, só com a boa leitura, veja o que eu já consegui. Eu já acalmei o consciente, que é a mente, enriquecendo a inteligência, a imaginação, memória e pensamento. Levando esses valores, eu estou acalmando. Eles se sentem requalificados. E eu fiz também com o subconsciente. Eu acalmei porque eu levei informações nessas boas leituras. Aqui nós acabamos de ler. O trabalho consciente, responsável, perseverante e assim por diante. E estimula o progresso. Onde está a vasta rede de progresso e de sublimação reclamando o trabalho? No superconsciente, segundo Emmanuel. Então, existe no fundo de cada mente uma vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação reclamando o trabalho. Obra Pão Nosso. Lição 158, Governo Interno. Está aqui no nosso livro também. Tudo que nós estamos falando basicamente está aqui. E no segundo livro que está nascendo. Está entendendo? Então, com uma boa leitura, eu entrei em conexão com a superconsciência, com o consciente, com o inconsciente. E o que é que eu vou fazer com esse conteúdo? Ressignificar o subconsciente, que é a mudança do meu comportamento. Está entendendo? Não é difícil. Isso com uma boa leitura. E a autora também diz nessa obra, o conhecimento é um bem que, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para as novas aquisições. O homem que ignora caminha às escuras. Entendido? Então, não é tão difícil. Agora, como que eu posso estabelecer um diálogo com o meu corpo se eu desconheço o que é o meu corpo? Se eu desconheço os seus sistemas? Se eu desconheço o inconsciente, eu não tenho como conversar com as perturbações morais, com as subpersonalidades que estão por lá. Se eu desconheço o subconsciente, não tem como eu falar com as almas instintivas. Se eu desconheço o consciente, não tem como eu falar com a inteligência, com o pensamento, com a imaginação, com a memória. Se eu desconheço o superconsciente, também não. Venha cá. se você desconhece a necessidade nutricional do seu corpo, você vai conseguir ajudá-lo comendo em demasia? Você sabia que nós gastamos 40% da energia do que comemos só para processar a digestão do mesmo alimento? 40% se comermos o necessário. Agora, se comermos em excesso? Imagine você, o cérebro tem uma memória tão curta que ela não lembra o que comemos ontem, o cérebro do estômago. Então, se ele não lembra o que comemos ontem, ele também tem um dispositivo que só é acionado 20 minutos depois dele ter o suficiente. E o suficiente é dois terços dele. Um terço tem que ficar o espaço vazio para ele fazer os movimentos, senão não consegue trabalhar. o contrário vai gerar o refluxo porque não cabe lá. Por que que gera o refluxo? Porque está cheio demais, principalmente de líquidos, vai forçar a válvula que está no final, válvula de ato e vai voltar. Vai voltar aqui para a garganta e vai voltar com o suco gástrico que é muito mais potente do que a soda cáustica. Vai queimar o exófago e até a minha garganta e até, às vezes, a minha boca. Já sentiu o retorno? A sensação de fome é o que devemos ter quando saímos da mesa. Se eu mastigo mais, eu como menos. Se eu como menos, me nutro melhor, porque o corpo vai gastar menos energias para processar, porque no corpo físico, gerenciando esse corpo a serviço do subconsciente está o corpo vital, modelo organizador biológico. E ele é dividido em sete partes, três dimensões e quatro funções. Então, três dimensões e quatro funções. Uma dimensão que antecede o corpo físico composta de princípios vitais, o mundo subatômico. A dimensão do físico, embora nutre a vibração, o fluido vital. E a dimensão posterior, que é a energia que organiza e mantém a vida, a energia vital que organiza e mantém a vida no corpo. A segunda, que é o fluido vital, nutre e a primeira gera a vida. Então, o princípio vital gera a vida no corpo, o fluido vital nutre a vida, a energia vital organiza e mantém a vida. Isso nas três dimensões. E as quatro funções? O éter químico vai processar a catabolização e a anabolização. Então, a assimilação dos nutrientes que necessitamos e, ao mesmo tempo, a excreção. O éter químico, então, ele tem essa função. E agora, se eu como demais, eu vou sobrecarregá-lo, ele não vai dar conta do trabalho e vai pedir auxílio para o outro éter, que é o éter vital, responsável pela vida, por gerar os átomos, gerar o fluido vital, sem que eu precise comer a partir da energia sexual. e se eu como demais, eu vou usar o segundo éter, que é o éter vital, eu vou ficar mais frio na sexualidade, seja homem ou seja mulher, para quem come demais. Vai vir a frigidez ou a impotência sexual. E se eu faço isso, sexo agora, em demasia, o uso desregrado do sexo, vai prejudicar o processo digestório, porque vai pedir socorro e não vai ter, porque já está usando em demasia. Então, vai perturbar o processo de assimilação e excreção. Em equilíbrio, vai estar equilibrado, vai gerar forças nutridoras curativas para ajudar a alimentação do éter que está sendo canalizada ou excretada pelo éter químico. Se eu sobrecarrego o éter vital, eu vou prejudicar o terceiro éter, que é o éter luminoso. E o éter luminoso é responsável pelos nossos sentidos. Isso mesmo. Pela nossa visão, pela nossa audição, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar. Então, se eu sobrecarregá-lo usando desregradamente o sexo e comendo demais, eu vou perdendo a visão, vou perdendo a audição, a sensibilidade no tato, no olfato, no paladar e assim por diante. E se eu usar indevidamente a audição para ouvir o que não devo, a voz, para falar o que não devo e assim sucessivamente, eu vou perturbar o quarto éter. E quem é o quarto? Ele é que gera as almas instintivas para transformá-las em sensações e depois em emoções e sentimentos. Ele é que vai entregar o substrato de tudo que foi trazido pelo éter químico, pelo éter vital, pelo éter luminoso e agora o supra-sumo vai formar almas instintivas que nos ajudam a governar o subconsciente e consequentemente o corpo modelo organizador biológico e o corpo físico por sua vez. Está entendendo? Então não adianta querer criar um diálogo se eu não sei com quem eu estou dialogando. Por isso ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. E a função do instituto despertar da consciência do projeto despertar da consciência dessa equipe que nos assessora é estudar o ensino universal dos espíritos. Mas não é só ler, é estudar, compreender, vivenciar e aprimorar diuturnamente. Então agora se eu tenho essa noção, eu tenho noção dos meus sistemas, eu posso agora ter um diálogo diferenciado com cada um dos meus sistemas, se eu sei suas funções, do que eles se nutrem, eu posso conversar com cada órgão se eu conheço as suas funções, como se processam os comandos, eu sei que cada órgão tem uma alma instintiva governando, assim como cada sistema tem uma alma instintiva maior, o corpo inteiro é governado pelo ser do corpo, um conjunto de almas instintivas, formando uma só realidade. um tecido tem uma alma menor, assim como uma célula uma alma ainda menor e as células são pequenas almas que devem evoluir com a nossa alma, uma molécula é uma alma menor, um átomo uma alma menor e assim até chegar na matéria mental que é composta de pequenas almas, seres incontáveis, tudo é vivo, tudo são elementais, são pequenas almas e temos que ter pelo menos uma noção disso, por isso que se eu quero adquirir o respeito desses seres no meu perispírito, no meu inconsciente, lá estão subpersonalidades, são almas elementais, super personalidades já são almas espirituais, são virtudes, então os componentes do inconsciente, do subconsciente e ao mesmo tempo do consciente dos veículos de expressão, quase todos são elementais, então é necessário querer, é essencial saber, imprescindível fazer, mas fazer consciência, o trabalho consciente, responsável, perseverante, fruto de um esforço bem direcionado visando conhecer a si mesmo, vai conduzir-nos a autoiluminação e consequentemente a libertação de que? Das perturbações morais, das amarras constritoras de nossa consciência. está entendido? Não é difícil, agora eu tenho que ter o mínimo de boa vontade, porque a cada um é dado conforme as suas obras, então Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando cem ou mil vezes a mais, por quê? Porque se eu estou me conduzindo para o bem, eu estou em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, então se eu faço um esforço, pode vir cem cooperadores para ajudar-me de todas as partes, ainda mais bem direcionado, chega mil, vai multiplicar cem ou mil vezes a mais, pode chegar milhões, bilhões, trilhões, quanto mais lúcido, quanto mais nobre o projeto, quanto mais nobre o propósito, mais conhecimento, quanto mais nobre o comportamento, valorizando esse conhecimento, mais parcerias, se eu oro, me conecto com tudo que há em mim, se eu faço uma prece com tudo que está fora de mim, e nesse círculo de permutas incessantes entre a minha realidade e a minha consciência, a minha realidade e outras consciências, geramos elementos para a cura definitiva do corpo ou dos corpos, para a transformação da alma que somos nós, para a iluminação de nossa consciência que é o nosso todo. Ficou entendido? Respira fundo, não se perturbe, se acalme, reveja os programas, uma vez, duas vezes, dez vezes, anote, escreva, transcreva, faça o que for possível para compreender, porque conhecimento sem compreensão quase de nada vale, compreensão sem ação tão pouco. Oração é força, ação é serviço, assim afirmou Emmanuel. Orar é iluminar-se de dentro para fora, é o mais perfeito mecanismo de planificar-nos na ação, é a mais potente alavanca no processo da autocura. Um grande abraço, muita paz e até o próximo programa. Amém.